A mensagem no celular avisa que um passageiro está aguardando o táxi. O mapa e a rota até o endereço do cliente também estão na palma da mão. O tempo entre o telefonema e a chegada do veículo é curto. As inovações tecnológicas não param por aí. Além da localização via GPS, os clientes que utilizam o táxi agora podem pedir a corrida via rede social. E não apenas em uma, mas em três. Twitter, Facebook, Foursquare. Então, através da rede social aumentou muito o meu faturamento, inclusive. Nas telas, a localização de cada veículo. A depender da solicitação, quem estiver mais próximo atende o chamado. Com essa novidade, o que acontece? As corridas são distribuídas de forma imediata, diretamente da mão da atendente para o taxista. Quem gerencia isso hoje, na verdade, é todo o sistema tecnológico. E quem solicita o serviço, fica satisfeito. Muito cômodo. Sem contar também a questão do conforto, né? Porque você vai no carro, não pega trânsito, não ar-condicionado. Então, facilita bastante a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.